A CIDADE NO BRASIL 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 Você não quer olhar, você não quer olhar, você não quer olhar, você não quer olhar Mas não vai ser, quem já vem de errado se levar A cidade da atriz, na rua do outro céu Vem a nação só da sua preta, com a mão da revolução O que você não quer olhar, por favor do errado A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí